MÚSICA Ele até em que assalto com você? Na verdade eu gosto muito do Whindersson Admiro o trabalho que ele faz pelo Youtube Mas como boxeador Já vem falando isso em live já Como boxeador não Ele treinar uma coisa Ser um cara que treina Nas horas vagas dele Bacana Mas como lutador não Acho que vai me desculpar Mas ainda falta muito pra ele Se você pegasse ele da porrada Ele até quis que assalto Não, não, acho que nem ele primeiro Ele pega mais ou menos o teu corpo assim? Mais ou menos? Não, acho que o Whindersson Lune é mais leve que eu Acredito, não conheço ele pessoalmente Mas acredito que ele seja mais leve que eu Vocês e seu irmão são pesos diferentes? Então, eu e meu irmão são pesos iguais Peso médio Até 72,5 kg E já teve proposta pra vocês lutarem um contra o outro? No armador a gente lutamos Lutamos no boxe armador Eu ganhei dele Ele é magoado com isso até hoje Até hoje, rapaz Olha, velho Ó, quando ele chega em casa O meu irmão pega no pé dele Aí, Magusta, uma vitória sobre você, rapaz Pensa num cara que costa no empolgo Mas nós já fizemos uma promessa um pro outro Já que nós hoje não subimos mais no ringue um com o outro Um milhão Um milhão Uma milha É, meu irmão, ela faz um treino, né? Ele vai lá fazer um treino, brincar E já é, ganha um milhão e já é Ninguém não acoteia ninguém, não Fica só no... Não, mas se tivesse uma proposta assim Internacional, um negócio Né, com um evento grande e tal Acho que seria interessante Mas então é bom vocês continuarem dizendo que não querem Porque os caras só vão quando não querem É verdade, verdade Eles só vêm atrás quando ninguém quer A gente jamais vai lutar um contra o outro Aí que dá mais Aí eles vão lá e dizem Não, vamos chamar esses caras pra lutar E bota mais dinheiro Esse é o negócio, é verdade Esse é o negócio O... Fênis Arlanca